A gente fala agora sobre o sequestro, gente, de uma criança na porta de uma escola pública aqui de Três Lagoas. A Polícia Civil investiga esse caso, que envolve uma menina de apenas 10 anos de idade e que ocorreu na saída da escola do Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da menina, que relatou como tudo ocorreu. Inclusive, gente, nós obtivemos imagens do circuito de segurança, que registrou o momento da ação criminosa. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O caso ganhou repercussão depois que mensagens em grupos de WhatsApp relatavam possível sequestro em Três Lagoas. As mensagens diziam que uma menina havia sido sequestrada nas proximidades da escola municipal Parque São Carlos. Já uma outra publicação revela que a criança já havia sido encontrada e descrevia características do sequestrador. Também faziam um alerta aos pais. As mensagens viralizaram. A nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da estudante de 10 anos. Muito abalada com o sequestro da filha, ela preferiu não se identificar, mas relatou o que ouviu da filha sobre tudo o que aconteceu. Então, minha filha tava voltando da escola, né, por volta das 11 horas, e aí ela foi abordada por uma caminhonete preta, né, conforme ela falou, e ele tampou a boca dela, jogou lá dentro da caminhonete, e aí ela desacordou. Ela acordou, ela já estava lá no centro, perto do parque, né, e acordou assustada, olhou, viu que tava destravada a porta, abriu e saiu correndo. De acordo com a mãe da criança, o caso ocorreu na manhã de segunda-feira, por volta das 11 horas, quando a criança havia encerrado as atividades escolares e deixava a escola para ir para casa. Imagens de segurança de um estabelecimento comercial em frente à escola registrou toda a ação criminosa. A polícia civil, inclusive, esteve no local e solicitou as imagens para tentar identificar o suspeito e a caminhonete. Por meio do vídeo, é possível constatar uma caminhonete de cor preta passando em frente à escola municipal no Parque São Carlos. A mãe da menina disse que não desconfia quem seria o autor do sequestro. Do ponto onde a menina foi colocada, dopada dentro do carro, próximo da escola Parque São Carlos, até a Avenida Rosário Congro, são aproximadamente 3 quilômetros. Foi neste ponto que a menina acordou e percebeu que a porta do carro estava destrancada e conseguiu fugir do sequestrador. De acordo com as informações, a polícia já sabe qual veículo foi utilizado, está em diligências agora para identificar e localizar o autor do sequestro. Ainda sonolenta, a menina teve que voltar a pé para casa em um percurso de 6 quilômetros até o bairro Guanabara, onde a família mora. E ao chegar em casa, foi socorrida pela avó. A mãe da criança contou que foi registrar o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário assim que encontrou com a filha. Os fatos foram registrados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Teres Lagoas e encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, que assim que tomou conhecimento, iniciou os trabalhos investigativos. A criança, a mãe e outras testemunhas já foram ouvidas e a Polícia Civil está em diligências para localizar o sequestrador. A vítima passou por exames para constatação de eventuais lesões e também exames sexológicos. Conforme a polícia, todos deram resultado negativo. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a menina estava em contraturno escolar e, ao final das atividades do reforço escolar, por volta das 11 horas, saiu da escola e não retornou para casa. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma psicóloga foi encaminhada para atender a família. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher. O delegado que está à frente do caso confirmou que já sabe qual carro foi usado no sequestro. A Polícia Civil faz diligências em busca de localizar o autor. Nesta data, no primeiro horário, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher, nesta data do dia 29 de agosto. Ocasião em que também foram realizadas novas diligências com vista ao levantamento de câmeras de segurança do entorno do local, com vistas a se encontrar o carro que a mãe alega que a criança esteve raptada durante algum tempo. E também foi realizado um novo depoimento desta mãe e desta criança, ocasião em que ela esclareceu os horários que se deram os fatos, a rotina dessa criança, possíveis suspeitos e também se ela possui algum desafeto. Também nessa data foi realizado o exame sexológico, sendo que aguarda-se aí a perícia completa dos fatos. A Polícia Civil de Três Lagoas, através da Delegacia de Atendimento à Mulheres, se coloca à disposição e também solicita à população trislagoense de quaisquer informações que possuam a respeito destes fatos e garanta, o sigilo será garantido. De família muito humilde, mãe e filha moram no bairro Jardim Guanabara. O sequestro abalou toda a família. Com medo, a mãe conta que está difícil retomar a rotina de trabalho e escola. Estou na mão da polícia, do trabalho deles, entreguei tudo para eles que eu tenho e está na mão de Deus e deles, né? Você está com medo? Sim, com certeza. Não sou eu como várias mães, né?